Olá, muito boa tarde, hoje quarta-feira, 15 de maio de 2013, o Jogo Aberto Regional está no ar ao vivo mais uma vez aqui na tela da Band. E a partir de agora, você, nosso convidado a participar do programa, é só pegar o seu celular e enviar uma mensagem de texto SMS para o número 72250. Aí você começa a sua mensagem, a sua pergunta, o seu alô com as letras BV. Vou falar de basquete. São José Basquetebol ontem começou as semifinais da Liga NBB com o pé direito. Na primeira partida da Série Melhor de 5, os joseenses bateram o Flamengo por 80 a 72. Veja como foi a partida. A torcida lotou as arquibancadas do Lineu de Moura para incentivar o time. Em quadra, São José e Flamengo mostraram desde o começo que a partida seria equilibrada. Boas jogadas de um lado e do outro e erros de ataque cometidos pelas duas equipes. Mas os jogadores do Flamengo conseguiram vencer o primeiro quarto, 20 a 17. Na sequência, os times perderam um pouco o ritmo do jogo. Em cinco minutos, somente nove pontos foram marcados. A maioria pelo São José, que empatou o jogo. Em um arremesso do meio da quadra, o ala do Flamengo, Duda, deixou o time carioca colado no placar bem no final do segundo quarto. O São José voltou inspirado do vestiário e chegou a ficar com nove pontos de vantagem. Mas numa sequência de erros de ataque e passes errados, o Flamengo aproveitou e saiu na frente. No último quarto, as bolas de três de Jefferson e de Dedé entraram. Murilo fez a sexta e também sofreu falta. A torcida ficou enlouquecida no ginásio. Final de jogo, 80 a 72. Em casa, nosso time tem um volume muito grande e a gente conseguiu jogar com a vitória. É importante fazer o nosso trabalho. A gente sabe que a gente precisa ganhar um jogo no Rio se a gente quiser passar de fase. Na partida, o armador Fulvio alcançou a marca de mil assistências no NBB. Bom, foi uma vitória importante por ser o primeiro jogo no playoff. Eu acho que vale um caminhão. A gente jogou toda a responsabilidade para a equipe do Flamengo. Agora a gente tem que estar com os pés no chão, a gente não ganhou nada. Foi um passo gigante. Porém, a equipe do Flamengo é muito gabaritada, com muita qualidade. Mostrou, principalmente, as pessoas que vêm no banco, no caso do Duda, que acabou colocando a equipe do Flamengo no jogo, mas é importante que no final a gente imprimiu uma defesa forte, contra-ataque e conseguimos sair com a vitória. Vitória emocionante do São José no primeiro jogo da semifinal. Agora a equipe aposta na boa defesa para os dois próximos jogos na casa do adversário. A gente precisa dessa defesa. Se a gente conseguir abaixar bastante a pontuação do time deles, eu aqui tenho chance, é difícil, são favoritos. Mas nós vamos lutar muito para tentar abriscar um jogo lá. E tomara que consiga, não é? Antônio Carmo, boa tarde. Tudo bem, boa tarde. O Fúvio, mil assistências, fez super pontos, 17 pontos, 13 assistências, soltou três rebotes para fazer um triple-duplo. Aliás, o Fúvio não precisa perguntar quanto foi o Palmeiras hoje, não é que eu não vi o jogo, tá? Vamos com ele com o São Paulo, né? Agora o Palmeiras dançou. Ainda bem que ele não está aqui. Mas que partido do Fúvio, né? Que partida, hein? Espetacular. Ele e o Jefferson também, né? Jogando demais, demais. Jefferson fez 27 pontos, sextinho na partida. Andressa, um jogo como o São Zé está acostumado. Até pela manhã lá no nosso bate-papo esportivo, na Rádio Band Vale, o Nicolino falava lá no jogo do Atlético Mineiro, o pessoal fala, caiu no horto, está morto. Aqui em São Zé tem que colocar, né? Caiu lá no Lineu, morreu, né? Porque não tem jeito. O adversário vem e realmente é dominado. Agora essa torcida do São Zé tem que ter um destaque à parte, né? O pessoal é fantástico mesmo, tem sido elogiado aí por toda a mídia e merece realmente o nosso destaque aqui, os nossos aplausos. Uma torcida fenomenal que apoia o time em todos os momentos. Eu já comentei aqui, já vi jogo lá, que a torcida virou o jogo para o São José e dá uma ajuda extraordinária. E dentro de quadro o São José mostrou a sua competência com a volta do Álvaro Calvo, do Davidson, isso já deixa o time mais encorpado, os titulares já podem descansar um pouquinho mais. E ontem o time mostrou mais uma vez essa competência que é mais do que necessária para chegar a mais uma final do NBB. O Flamengo é um super time, muito bem treinado pelo Zé Neto, que ontem estava mais nervoso que o normal. Ficou falta técnica. Tudo mais, o lance do Dedé lá, do menino do Flamengo, fugiu o nome, da sexta lá do meio da quadra, lembrou muito o Fischer. Do Duda, o Duda, foi o Duda. Lembrou muito o Fischer, ele gostou do mesmo jeito. Ele gostou. Mas o São José fez o que precisava, André, se ganhou em casa, era o necessário e agora vai para o Rio de Janeiro. E acho isso mesmo que foi falado aí na nossa matéria, beliscar uma vitória lá ou sexta ou domingo, para não deixar tudo para um eventual quinto jogo. Se conseguir ganhar lá ou sexta ou domingo, resolve tudo em casa no quarto jogo na semana que vem. Não é fácil. Claro que não é o Flamengo jogando no Rio, pode ser considerado como favorito, assim como o São José em casa é. Mas o São José já mostrou que tem condições de ganhar fora também. O Carmo, a gente já viu o São José perder para ele próprio, errando muito, sabendo que o outro time não estava jogando tão bem. E ontem o Flamengo errou bastante sextas, mas não foi porque ele perdeu para ele próprio, foi porque a defesa do São José funcionou muito bem, né? É, o basquete fundamentalmente é defesa, né? Você tem que ter uma defesa sempre muito forte para ganhar os jogos e tal. Você tem que ter, começa ali uma vitória bem estruturada no seu setor defensivo. O São José fez muito bem isso ontem, o time jogou muita bola, foi um jogo dificílimo, oito pontos, uma vantagem pequena. O São José mandou quase que em todo jogo, o Flamengo o máximo que conseguiu foi abrir cinco pontos no final do terceiro quarto, começo ali do quarto. O São José chegou a ter nove pontos de vantagem e fechou com oito pontos. Uma belíssima vitória, como era de se esperar, o time jogando muito. Com essa bola aí, o torcedor está mais do que animado, com razão para pensar no título esse ano, né? Chegar na final mais uma vez e brigar diretamente pelo título. E parabéns à Polícia Militar, aos seguranças do Ginásio Lineu de Moura também, às torcidas, sexto elemento, pânico a todos os joseenses, e às torcidas do Flamengo também que compareceram lá, a Flamanguá, a Sorubuzada, que se comportaram muito bem, fizeram uma bela festa para ambos os dois times, né? Parabéns para vocês. Gente, promoção para você, um curso cultural Jogo Aberto Regional na sua casa com a Marabras, muito simples, muito fácil de participar. Tira uma foto da sua sala, posta no nosso facebook.com barra Jogo Aberto Regional. Aí você capricha na resposta. Por que você quer renovar a sua sala? Quem for mais criativo, leva um jogo de sala completíssimo, com belo sofá, rack, mesa de centro e novíssimos da Marabras. Participe junto com a gente nesse mês de maio, mês das mães, e fique muito bem na foto. Lojas Marabras, preço menor, ninguém faz. Hum, nós vamos para um rápido intervalo na sequência, informações do Guaratinguetá. Alô, galera do Guará? Daqui a pouquinho a gente tem informações para vocês.